A Salsa é um ritmo que a gente não fala tanto no universo da guitarra, né? Então por isso eu escolhi... Na verdade, eu faço muita pesquisa de sons mundiais, digamos assim. E esses dias eu tava escutando música da Arábia, depois eu escutei música celta, e aí hoje, fui fazer minha caminhada e coloquei Salsa pra escutar. Eu já escutava isso desde criança, porque a vovó, ela escutava isso, e eu lembro que ela tinha um disco de Salsa e Merengue. Então é muito nítido isso no meu ouvido, né? Eu não lembro, obviamente, das músicas, mas eu consigo ter aquela memória daquele som dançante e tal, né? E obviamente que com o passar do tempo, eu ouvi alguma coisa ali, outra aqui, porém nunca parei pra ouvir de verdade. E eu lembro que quando eu entrei na banda de baile, a gente tocava alguns boleros, né? Que tem alguma referência de Salsa ali na questão de ritmo, né? Só que um pouquinho mais lento. Pois bem, então vamos falar um pouquinho da Salsa. A Salsa tem muito assíncopa, ou seja, o som fraco, ele é ressaltado. Então aqui a gente tem, ó... Um, dois, três, quatro... Isso aqui é o rock, né? A Salsa é... Percebe que eu não tô fazendo esse... No tempo forte que é aqui, ó... O tempo forte tá aqui, ó... O rock não, ó... Tudo bem duro, né? A Salsa tem esse gingado que tá na síncopa, né? Esse swing, ó... Percebe que tem uma quebra, digamos, desse padrão mais duro que é a música... Por exemplo, a música folk, a música celta, a música do rock, né? Enfim. Então, essa é a grande diferença e a grande sacada. Agora na guitarra, novamente eu volto pra questão da semicolcheia. Quatro notas por tempo, né? Porque ela tem muito ritmo, né? Ela tem muita movimentação, digamos assim. Taca, 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 taca... Aqui é duro, né? Aqui é mais funk, né? Agora na Salsa é... A intenção da força que eu vou colocar é que vai fazer a diferença. Por exemplo, no funk é... Agora na Salsa. Percebe que tem uma diferença. Eu vou botar aqui uma Salsa pra gente ouvir. Por favor, sim. Primeiro, segundo. Mas... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau. Tchau. Pois bem, então vamos lá. O que foi que eu usei? Eu usei aqui a tríade... Pequenos blocos de tríade. E aí eu procurei complementar o que o piano faz. Aí depois eu tentei usar algumas notas apenas. Só para complementar, né? E aí é que entra a sensibilidade de saber a hora de colocar uma nota ou não. Não sou um salseiro, digamos assim, não é a minha praia. Porém, no feijão com arroz, se a gente utilizar bem as tríades e usar bem a semicolcheia e souber usar a mão esquerda aqui, ou direita, enfim, a mão do acorde, digamos aqui, né? Da digitação. E saber, e souber usar o silêncio, né? Na pausa, né? E o abafamento, aí a gente consegue dar mais ritmo, dar mais swing pra coisa, né? Então, aqui ó... E aí E aí E aí E aí Por exemplo, tá? É apenas uma exemplificação, tá? Agora, é... O importante é ouvir. Ouvir, 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 prestar muita atenção no contrabaixo, né? O baixo faz muito... É... Aqui eu tô tocando meio guitarra, na verdade, né? O baixo... Opa! Enfim, tá? Tem milhares de variações aí. Então, o importante é ouvir, o importante é assimilar. Claro, precisa conhecer bem o braço, precisa conhecer tríades principalmente, os acordes, o caged, isso tudo dentro do curso de guitarra completa, obviamente, vocês já sabem. E aproveito para pedir que vocês se inscrevam no canal, deixa o joinha, ativa o sininho de notificação, deixa o seu comentário também, compartilha com o povo e se tu quiseres estudar com qualidade, com um conteúdo bem organizado, com o suporte do professor para tirar dúvidas, acesso ilimitado, por um preço bem bacana, bem acessível e bem justo, curso de guitarra completo, o link tá aqui na descrição. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.